Se eu perder seus carinhos, meu bem Sentirei uma dor muito forte Você é tudo que tenho e desejo Perdendo seus beijos, prefiro a morte Quando lembro que posso perder-te O meu pranto começa a rolar A tristeza me aperta ao peito Não tem outro jeito, remédio é chorar Não me deixe, jure por Deus, amor da minha vida Minhas noites serão sofridas Cheias de amargura e dor Me aperte, quero sentir seu corpo no meu Porque meu corpo é todinho seu Quero ser pra sempre o seu amor Não me deixe, jure por Deus, amor da minha vida Minhas noites serão sofridas Cheias de amargura e dor Me aperte, quero sentir seu corpo no meu Porque meu corpo é todinho seu Quero ser pra sempre o seu amor